Bom, muito bem, eu tô aqui, pelo jeito a gente não pode... Tem um Plankton aqui, esse Plankton tá com um olharzinho meio estranho. Esse Plankton, ele quer a receita, provavelmente, do Burger de Siris, desse mundo super estranho do Bob Esponja, que tá mó feião, creio. Vamos tentar pular aqui, então, tomar cuidado, que eu já... Ah, quase que eu caio. Que eu sou bom em escapes, eu sou ótimo em escapes, ó. Já passei a primeira fase sem nada rapidinho. Tô aqui no ranking, eu tô em... Eu tô aqui no ranking, ó. Tô aqui do lado, subiu da minha cabeça. Credo, o que que é isso? Coisa feia, credo. Que Bob Esponja veio? Vai tomar banho, Bob Esponja, tá sujo, credo. Bob Esponja veio, tá aqui, tá virando um hambúrguer, que tá bem feio esse hambúrguer também, credo. Parece barro, que isso? Sai! Oh, oh. Ele vira os hambúrguer, tem que tomar cuidado lá em cima dos hambúrgueres, beleza. Vamos lá, com cuidado, ele virou esse hambúrguer aqui, acho que ele não vai virar ele de novo. Qual hambúrguer que ele vai virar? Esse aqui ele não vai virar de novo. Agora ele não vai virar de novo, né? Esse aqui foi tranquilo, ok. Agora, passei no checkpoint, tem batatinhas fritas aqui. O que que tem a ver isso aqui? Pra pular e cair no óleo. Mano, tá certo, eu vou naquela batatinha mais escura então. Vou aqui na batatinha mais escura. Olha esse hambúrguer de siri, como que tá velho e sujo. Credo, é até barato aqui. Sai, barata velha. Cuidado aqui no canto, eu vou na batata frita escura. Cuidado, não vai me derrubar não. E agora, pelo jeito, não pula lá não, tem que pular nessas bolhas aqui, ó. Isso aqui tem que ser bolha de sujeira, bolha de gordura. Pulei na bolha, pulei na bolha, pulei na bolha de gordura, pulei na bolha de gordura. Outra bolha, outra bolha, outra bolha. E caiu no checkpoint. Olha só, tem tomate, velho, aqui, champignon, velho. Nem sabia que tinha champignon no hambúrguer de siri, que é isso? Tomate que cresce e diminui. Vou pulando no tomate aqui e cuidado só pra não escorregar no tomate. Cuidado subindo com cuidado, subindo com cuidado e mais um checkpoint. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, chuva de like. Deixa muito like pros vídeos aparecerem pros seus amigos. Cuidado que essa faca veio aqui. E se inscreve no canal. Ativa o sininho pra quando tiver vídeo grande aparecer pra você. Pra você se divertir muito aqui com o Doutor Piruta. No seu laboratório de experiências malucas. Fazendo várias gameplays divertidas pra você. Cuidado que a faca tá descendo. Eu tô falando, mas a faca tá descendo. Presta atenção, hein, pulei. Ai, caiu na cabeça. Deixou fatiadinho. Vamos lá, agora de novo. Vou vencer sem pestanejar. Vou de uma vez, ó. Sou doido, sou doido. Fui doido lá. Fui doido, passei. Agora pula aqui, não dá nada? Ah, não deu nada. Mais um checkpoint. Como é que... Ô, Plankton, como é que você tava lá? Peraí. Tem dois Plankton. Ai, é cada coisa. Como é que eu passo aqui? Tem que fazer pular no hambúrguer? Ai, vou... Que isso, rapaz? Que pulo é esse? Nossa, pula em cima do hambúrguer velho. Deve sair fumaça de hambúrguer velho e me joga lá pra cima. Então vou pulando nos hambúrguer velhos. Tem uma... Tá até verde, creio. Deve tá bem fedido esses hambúrguer daqui. Coitado, o que aconteceu com o Bob Esponja? Será que ele não escovou o dedo, tomou banho? Tá vendo, meu filho? Se é não tomar banho, tem que tomar banho. Senão eu vou ficar fedido igual esse Bob Esponja. Passei de Primeirox. Que que é isso? Plankton quer abrir? Aqui o segredo? Oi... Mas como é que você quer abrir, Plankton? Opa, que que é isso aqui? É uma chave? Eu tenho que clicar em cima? F. Ah, peguei a chave. Mas ele tá ajudando o Plankton a pegar a receita. É o cofre. O cofre deve ter a receita. É o cofre do siri queijo. Segue aqui, que que é isso aqui? Tá cheio de dinheiro, dinheiro. Vamos subir aqui, ó. Onde está a fórmula? Vamos procurar a fórmula, meu filho. Tem as fórmulas de procura pra você. Se é a missão do... Que a gente tem que fazer. O que é aquilo ali? É o Bob Esponja? Ah, não. É só o bonequinho. É só o outro jogador. Cai em cima da moeda. É só bando dos escapes, hein? Olha só, pra lá. Pulei em cima do dinheiro. Pulei do dinheiro aqui. Pulei pra cá. Ok. Olha o nível do total minuto nos escapes. Saímos do hambúrguer de siri. A gente vai pra onde? Ó, tem um pessoal lá dentro. Tem um bonequinho. Ota, que velocidade é essa? Parece que eu tô muito... Ah, que som! O Bob Esponja Feio apareceu do nada. O Bob Esponja Feio... Ah, ele apareceu de novo. Então, peraí. Se é o Bob Esponja Feio, eu vou me alongar aqui. Pernas pra quem te quer. O Bob Esponja Feio não apareceu pra ele, não. Ou deve ter aparecido. Não tem aparecido nada. É um E2F13. Corre do Bob Esponja Feio. Não vou nem olhar pra trás, porque eu sei que tem o Bob Esponja Feio atrás de mim. Tá vindo? Tá vindo! Corre que o Bob Esponja Feio é rápido. Corre do Bob Esponja Feio. O Bob Esponja Feio correndo atrás de mim. Alguém me ajuda que o Bob Esponja Feio não para. E ele tá todo... Minha Deus. Ele vai me... Ah, tá, 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 tá. Aí sumiu. Sumiu. Sumiu e minha velocidade diminuiu também. O que aconteceu? Aqui a casa do... A casa do Patrick tá ali. A do... Ué? Por que a casa do Lula Molusco tá quebrada? Do Lula Molusco? Não sei. E tamo aqui dentro da casa do Bob Esponja. E o Plankton tá aqui. Pula aqui. Cuidado, menino. Aqui, ó. Pulei, pulei, passei. Olha, que perigo. Esse Bob Esponja veio. Tem a casa toda fedida, credo. Alguém contrata alguém para limpar a casa do Bob Esponja. Eu vou lá limpar a casa do Bob Esponja. Deixar ela organizada. Organizar as coisas dele. Oh, não, o Gary. O Gary também está tristonho. Oh, Gary. O quê? Eu entrei na boca do Gary. Que dentuza esse Gary. Peraí. Eu posso tocar? Não, não é para tocar nessas coisas fedidas, não. Tem uma menina aqui. Eu tô em segundo lugar. Ela deve estar em primeiro. Pulei aqui nos lanches. O Gary comeu hambúrguer de siri fedido. Brinquedo de cachorro mordeu. O Gary também engoliu. Latinha. Por isso que ele tá com aquela cara toda torta. Não pode comer essas coisas não. Se você tivesse comido salada, fruta, beterraba, arroz, sergião, você ia estar bem. Isso aqui é o pulmão do Gary. O coração dele está ali em cima. Vou pular aqui com cuidado. Ai. Às vezes o escape do Roblox dava uma travada que eu não consigo passar mais fácil nenhum. Aqui foi, foi, foi e foi. Mas eu já estou bem. Mais lanche. Deve ter comido aquele hambúrguer de siri fedido. Ficou todo tristonho. Ai, caí, não acredito. Tava de tão bem. Agora que eu caí. Vou rapidinho que eu já peguei o jeito. Já peguei. Ai, caí, caí. Eu falei que peguei o jeito. Não peguei o jeito com isso nenhum. Vamos lá. Pulei, pulei, pulei. Com atenção, com atenção. Aqui e foi. Chegou. Agora, ai, aqui tá tudo fedido. É onde ele soltava a pula aqui, credo. Cai, cai. Será que eu tô fora do Gary já? Sai, sai. Eu tô de volta na casa do Bob Esponja. O que é isso aqui? A gente conseguiu a fórmula pra ele? Eu acho que ali é a fórmula, ó. O Plankton tá com a fórmula. O Gary parece que melhorou. O que é isso aqui? Isso aqui é um botão. Deixou careca. O que é isso aqui? O que tem mais aqui dentro? Aqui dentro é pra ficar colorido. Ih, eu fiquei verde. Olha lá. Virei o Thanos. Virei o Hulk. Virei o Bob Esponja. É. Deixa o seu like aqui embaixo do vídeo. Assiste outros desses vídeos do canal. Que eu tenho certeza que você vai achar legal. E antes de assistir o vídeo aqui do canal, tem que fazer a lição de casa, hein? Tchau, gente. Até mais.